Tio Chico, boa noite, aqui é o Rogério Tanaka, Tio Chico hoje eu recebi uma notícia boa, a MT-03 Homem de Ferro ficou pronta, depois de 3 meses e 20 dias guardando as peças, eu ia vender ela, mas eu resolvi ficar com ela para dar um rolê no final de semana, e dar semi-pau em Ronald Town, no dia a dia eu vou, eu utilizo aqui a Animax, valeu Tio Chico, abraço, tem um MT-03, eu sou dono de posto, minha mãe paga o cartão, até que eu queria que minha mãe pagasse o cartão, mas infelizmente ela não paga, valeu Tio Chico, abraço, boa noite. Tem um MT-03, sou dono de posto, MT-03, sou dono de posto, eu vou pra balada, eu sou dono de posto, MT-03, sou dono de posto, minha mãe paga o cartão, eu sou dono de posto, minha mãe paga o cartão, Eu sou dono de posto, MT-03, sou dono de posto... Eita, Tanaka, decidiu ficar com essa bosta, hein? Ai, 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 Tanaka, tem que ter reatoar aqui pra aguentar essa bosta, viu? Um beijo, seu lindo! Só tem doido, essa é doido. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!